no calo e depois vem pra cá esse aqui é bisel esse aqui é cunha tá? bisel e cunha né? então a estaca, vamos lá, o que que é uma estaca? estaca é um tecido que que forma raiz e brota esse pedaço vegetal então, estaca não, falei errado estaca é um pedaço da planta que forma raiz e brota pode ser um pedaço de galho pode ser um pedaço de raiz pode ser uma folha a violeta você tira a violeta a folhinha ela não enraiza aqui é a folhinha da violeta né? e tem o cabinho dela né? aqui ó aí ela vai enraizar aqui né? não é isso? sim aí mas agora tem umas folhas então esse aqui é com o cabinho agora tem umas folhas que ela enraiza sem um cabinho sem um cabinho hã? é é chocolate chocolate é pra ter essas folhas certo? então esse aqui é a folha céssio céssio e aqui é a folha inteira isso aqui é uma estaca isso aqui é uma estaca isso aqui é uma estaca tudo é uma estaca o que tem essa capacidade de formar raízes é uma estaca raiz e broto raiz e broto né? porque tem que brotar né? mas o broto vai virar gema né? tem que ter alguma gema pra brotar então a raiz vem do câmbio e o broto vem da gema então a minha estaca tem que ter gemas boas certo? a gente tem que identificar as gemas boas né? tudo bem? o que você comentou da casca a hidratação também vai influenciar muito nesse processo? aí muitas coisas vão influenciar nesse processo aí cada tipo de estaca eu vou lhe dar de um jeito tem a época do ano que eu vou tirar tem a parte da planta que eu vou tirar tem a idade dos ramos porque essa estaca pode ser herbácea semilenhosa e lenhosa uma estaca herbácea ela é nova né? a estaca herbácea é a que tem maior capacidade de enraizamento concorda comigo? porque ela é herbácea ela é herbácea ela é nova só que não quer dizer, só que sim só que não por quê? e agora? fiquei confusa fiquei confusa fiquei confusa fiquei confusa com a estaca herbácea por desidratação então quando você trabalha com estaca herbácea você tem que ter um ambiente adequado com umidade, temperatura e luz adequado até aumenta o nível tecnológico certo? porque ela é em raiz o meio faz ela é maior e faz também é, você fez saco de estaque herbácea de tomate de de pepino de melancia tudo isso em raiz só que tem que manter ela viva aí você tem que aumentar a umidade relativa do ar aí você usa câmeras de nebulização aí você tem que trabalhar com temperatura tem que trabalhar com quantidade de luz diminui vai diminuir mas ela precisa da fotocíntese sim, não tudo é porque uma estaca lenhosa ela tem reservas nutricionais uma estaca herbácea ela vai trabalhar com a folha então uma estaca herbácea e semilenhosa tem que ter folha pra fazer a fotocíntese pra dar força pra enraizar a lenhosa não precisa porque ela tem reservas nutricionais na madeira dela tem algumas coisas que a gente vê no impurdo que a gente corta metade da folha metade da folha pra diminuir a área de evapotranspiração quer dizer não desidrata você não perde a área fotossintética mas diminui a área de evapotranspiração algumas folhas tem que cortar o meio ou mais quando você vai tirar um alporque o alporque tem um pouquinho de raiz é aquele monte de folha você tem que cortar o excesso de folha e cortar as folhas que ficarem ao meio pouquinho de raiz não vai dar conta de puxar a água que ela perde porque a maior área de perda de água da planta a planta tem evapotranspiração é pelas folhas né então o cara que vai fazer muda tem que entender o processo de planta de absorção de água de perda de água de necessidade de luz saber o que é fotossíntese né saber das reservas e tal então eu falei assim é uma atividade de médio a alto nível tecnológico né porque senão você faz coisas erradas vai vender uma muda pro cara que não vai produzir nunca eu fiz aquela porquinha ali é pão pra fazer aí faz fica aquela muda linda lá mas vai vender pro cara que caretagem isso né então tem que saber o que que tá fazendo pra fazer certinho né ou vai vai vender um portinho enxergar errado né ou ou tem que ou você vai gastar um dinheirão porque o dia o pior que é caro né depois na hora de desmamar e morre tudo né então tem que tem que saber várias coisas bom então esse aqui então tudo isso aqui destaca né lenhosa semilenhosa herbácea com folha sem folha etc etc muitas vezes algumas vezes você coloca hormônio aqui na base pra estimular o o o enraigamento né é algumas vezes você deixa as estacas dentro da geladeira porque é na geladeira que quebra os limidores de crescimento você imita a natureza né as vezes é coisa que fica em neve então você põe dentro da geladeira aí o frio vai quebrando o ácido abscísico o ácido abscísico que faz a planta dormir aí com o frio aquele frio vai degradando o ácido abscísico e aumentando as outras alquicinas que favorecem o enraizamento das estacas então o fato de colocar na geladeira deixa o mês na geladeira depois a gente vai ver como é que faz o embalamento pra colocar na geladeira aí enraiza mais e o enxerto pega melhor não chega vamos falar assim vou falar uma palavra vou ressecar alguma coisa dependendo da temperatura de repente não é 4 a 6 graus né e tem que estar embalado não pode simplesmente você colocar na câmera fria tem que estar devidamente embalado pra não desidratar a uva a uva o caqui a gente dá 7 meses uva caqui castanha a gente guarda 7 meses na geladeira julho agosto setembro outubro novembro não julho agosto setembro outubro novembro dezembro e a castanha 7 meses sem molhar o papel tá papel seco a uva tá guardando a geladeira 7 meses ao máximo é porque eu não queria dar uma aula na verdade eu queria mas não dá tempo vocês tem que entender o que acontece porque a gente pode fazer essas enxertias até o mês de dezembro que depois daí não dá mais então pra que que eu vou guardar se não pode enxertar mesmo então na verdade é um ciclo da planta que eu posso passar rapidinho pra vocês entenderem depois aí depois eu passo bom então isso aqui está aqui agora quais são as variáveis da esta aqui eu posso ter que tem planta que é fácil enraizamento tem planta que é difícil enraizamento aí as plantas de difícil enraizamento como uma japa de cabera um louro um rododendro as aleias as aleias faz mais essas que eu falei é gardênia enfim planta de difícil enraizamento a gente vai ter que enraizar a estaca grudada na planta mãe esse aqui você tirou enraizou agora as plantas de difícil enraizamento a gente faz a estaquia grudada na planta ou faz mergulhia a maçã a gente faz mergulhia por exemplo tal a toceira aqui de de maruba aí eu pego um ramo dobro ele aqui ó põe um pedaço embaixo da terra e outro parte para cima e esse que tem embaixo da terra eu faço um corte para expor o câmbio faço um corte para expor o câmbio eu vou tirar a casca só um corte vai tirar um corte da casca só para expor o câmbio faço um anel para expor o câmbio aí ela está recebendo nutriente da da mãe aí ela enraiza aqui né e brota né porque tem a parte fora aí eu tiro né né eu tiro aí forminha não muda então difícil emraizamento isso chama mergulhia professor eu não entendi que é o ramo da mãe e deito ele eu porque ele é flexível aí eu eu deito ele corto a parte que vai ficar enterrada eu exponho o câmbio aí enraizou aqui desmamou esse aqui agora como é que eu vou fazer isso com uma lixia porque lixia também é de difícil enraizamento a japa de cabeira também é de difícil enraizamento então olha não dá para arquear então o que eu vou fazer aqui eu pus na terra não pus agora lá no galho né aí eu vou expor o câmbio aí vai que tem um ladinho aqui aí eu expor o câmbio dele aqui ó e levo a terra lá em cima mas aí tem que expor o câmbio né que o pessoal fala que você vai fazer um rasguinho em volta então não não a gente vai fazer isso tá você expõe o câmbio aí ele vai enraizar aqui se o ramo for muito grosso daí eu vou desmamando aos poucos aí enraizou aí eu faço lá um monte de coisa que a gente vai fazer lá isso aí é o porquinho mas na verdade tudo isso aqui é o porquinho certo? a framboesa a framboesa é qualquer galinha bate no chão parece que enraiza não sei então mas só que a framboesa ele bate e enraiza mas só que é uma muda velha e como o período de vida da planta framboesa é pouco logo logo aquela planta morre então pra framboesa você tem que fazer estaca de raiz não adianta aquele pedaço que bateu ele é velho é uma muda assim domesticamente tudo bem mas pra um empreendimento comercial que eu tô investindo lá em espaldeira madeira aranha eu tenho que pelo menos ter uns 7 ou 8 anos eu explorando aquela planta então não é indicado estaca de ramo de ramo certo? doutor agora assunto maçã a maruba só por gregoria por semente não vai porque a maçã é uma que muda muito e o maruba ele é porte enxerto da maçã por quê? principalmente porque ele é resistente ao pulgão anígero agora o filho dele vou saber pode ser que sim pode ser que sim porque o pulgão de gira a maioria a maioria é semente o pêssego sim o pêssego a pera a gente tem aqui o pêssego o quinaua tem o me tem o apêra o pírus caleriana de semente se você puder fazer um corte enxerto por semente é a melhor coisa que tem se você puder só que em alguns casos não dá porque elas são espécies que segregam geneticamente em demasia é melhor porque ele é mais limpo é melhor porque ele é mais limpo é mais vigoroso e o sistema radicular é diferente vamos chegar nesse ponto vamos lá já que falamos disso aqui então vamos lá mostrar o sistema radicular de uma planta oriunda de estaquia e um sistema radicular de uma planta oriunda de semente que é chamada de pé franco pé franco é uma planta de semente então a sementinha está aqui depois tem que falar de germinação pode ficar cinco dias aqui é uma teoria para poder começar né então vocês estão perguntando é que nem o professor eu vou falando a hora que eu acho que está bom eu paro mas vocês estão perguntando eu estou respondendo é só para entender então é o seguinte então a primeira raizinha vai emitir uma raizinha a semente vai emitir raiz e depois o brotinho né então o sistema radicular de semente é um sistema radicular que tem uma raiz principal raiz pivotante e as outras laterais agora uma estaca que não tem essa raiz que não tem essa raiz raiz pivotante raiz pivotante é então a planta oriunda de semente de pé franco ela tem maior resistência seca maior resistência a vento maior capacidade de absorver nutrientes do solo essas daqui é mais frágil ela é tomba mais fácil né essa daqui se você plantar uma muda dessa aqui você tem que fazer um sistema de irrigação muito bom para ensinar essas raízes a aprofundar o máximo possível tem algumas plantas por exemplo a goiaba uma dessas daqui se mete a semente voltante entendeu se fizer uma adubação mais profunda ali então aí que está na instalação do pomar na instalação do pomar você tem que trabalhar a fertilidade em profundidade e a água também e o pessoal vai tudo errado né joga assim joga a aguinha por cima vou aguar o meu pomar agou todo dia um pouquinho não pomar tem que ser irrigado bastante ao longo do tempo cada semana cada 10 dias você joga bastante água é o contrário de verdura né para ensinar no começo você tem que ensinar as belezinhas aí para o fundo se não você fica jogando aguinha 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 ali em cima fica de boa ali para que vai faltar essa água está ali ela vai ela vai onde tem o alimento entendeu mas não você falou isso aqui agora me bateu eu peguei um lugar seco mesmo seco no Ceará que aí o pessoal ensinava a arrancar as raízes de cima que ele jogava balde d'água e a raiz formava só que as raízes educavam todo mundo a arrancar aí o pessoal pegava todo mundo cavucando em volta da árvore então veja bem olha lá o perigo lá é ser certo por isso que eu estou falando você não pode ver um negócio no lugar e querer fazer né porque que nem a gente se você corta se corta o que acontece os micro-organismos entram e causam infecção né então assim quanto mais úmido mais fungos mais bactérias e daí o forte de raízes é um perigo se você é feita em algumas condições que pode ocorrer infecção principalmente no solo né que o solo está cheio de micro-organismos fitopatogênicos mas você está fazendo isso com quem com um foi não vai as plantas o pessoal vai ensinando os pomais que eles chamam de uma raiz ladrão que ela vai subindo meio quase que superficial aí ele escavou põe em volta e vem empodando mesmo e deixa só aquele buraco aí eu acho mais fácil você fazer um sistema de irrigação que você deixa a lâmina a lâmina d'água uma lâmina d'água alta para afundar a raiz daí você não precisa cortar e outra é mais um trabalho mais um trabalho mais um trabalho para você fazer ficaria mais fácil você a planta ia ter um número menor de raiz e maior dificuldade é porque é o seguinte um dos modos de crescimento de raiz é isso mesmo a raiz cresce onde tem comida e água então em fruta você tem que localizar comida e água o mais profundo possível principalmente na instalação do palmar uma vez por semana uma vez por semana a dez dias dependendo do tipo de solo é que lá os sols são muito arenosos também mais secos e tal mas tem que ver esse raciocínio para melhorar o sistema isso é regra então da agricultura da irrigação tem que ser fracionada nesse tempo é diferente de irrigação de verduras e o pessoal erra muito mas erra muito aí se você irrigar um pouquinho todo dia aquela planta vai ficar cada vez mais dependendo de água vai ficar sem vergonha sim vai ficar sem vergonha é o normal que a gente ouve fazer o que morrer todo dois dias fim da tarde todo fim da tarde fim da tarde é péssimo irrigar porque você está aumentando o seu horde você está aumentando uma umidade relativa no horário que os fungos vão aumentar você vai aumentar mais ainda você vai aumentar a hora de irrigar é pela manhã você não acorda e vai tomar o café da manhã a planta ela faz fotossíntese o dia inteiro produz alimento à noite a planta respira a planta queima energia então ela quer comer logo sempre que nem a gente tem que tomar um bom café da manhã melhor o horário e outro daí ela tem o dia inteiro para secar aquela água que não foi absorvida então você diminui a probabilidade de infecção então o melhor horário para irrigar a planta é pela manhã inclusive tem alguns fundos principalmente na uva o ídio que você pode até controlar a irrigação de manhã porque daí ela forma os esporos na madrugada e de manhã você limpa os esporos você controla o ídio com a irrigação porque é um fundo de seco é mas pela manhã pela madrugada ele aumenta ele esporula aí forma aquele branquinho nas folhas você vem com água cedo você lava aquilo ali na estufa eu tenho problema no frio de o ídio porque não chove uma das maneiras de controlar o ídio é a irrigação isso não é? estou mentindo está ele aqui que não deixa mentir sozinho o Sérgio lá ele fez ao redor da copa das plantas copas né dentro do da cavadeira em torno de 10 a 20 centímetros e lá ele joga 20 litros de água por dia dentro dessas copas espalhadas todo dia não uma vez por semana que é a quantidade você falou lá 20 litros espalhadas então vamos lá vamos voltar para o Sérgio o solo do Sérgio é um solo que vem sendo trabalhado muito bem trabalhado ao longo de 80 anos né os nossos vinhedos com certeza não vão ter o padrão de qualidade que tem aquele solo né então é se você instalou um pomar né bem instalado enriqueceu o seu solo em matéria orgânica fósforo e o pH em profundidade antes de instalar o pomar os adubos que você vai colocar depois vão ser adubos que se você jogar a própria água vai diluir e e e esse adubo vai descer porque a planta só vai absorver a comida se tiver água também se você jogar adubo lá e tiver seco não vai adiantar nada muitos vão até perder alguns casos que você não está faltando está faltando principalmente fósforo ou o pH está muito baixo em profundidade aí um caso vai até valer mas um negócio que é economicamente inviável né você fazer mas é uma medida paliativa né no meu caso no terreno ele é inclinado então a água bate e escorre bate e escorre então não pode não pode não pode você vai ter que trabalhar esse solo para aumentar o teor de matéria orgânica do seu solo aumentar a cobertura do seu solo essa água tem que infiltrar se ela está escorrendo é porque tem problema irrigação não 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 a uva é melhor o microscursão é sim mas isso é procurado de fruticultura senão não consigo acabar esse curso aqui então assim as raízes né as raízes são são diferentes ó depois demorar a culpa não é minha vocês estão perguntando aí uma está aqui e outra para o semente é aqui é de semente né olha só o padrão de raiz e aqui está aqui aí a raiz é mais superficial se plantar bem inclinado a raiz tem intenção de descer a raiz tem o crescimento geotrópico positivo ela vai mesmo que se entorte ela vai procurar o solo e o ramo tem o crescimento geotrópico negativo independente se o ramo está deitado você pode pegar uma estátua e botar de cabeça para baixo às vezes ela mal está às vezes não muitas vezes ela vai morrer porque a raiz vai fazer isso e o ramo vai fazer isso se eu plantar assim ela vai nascer ela vai nascer do jeito que ela tem que nascer mesmo se eu plantar ela assim como mandioca ou coisa assim ela não vai ter pelo menos um lado não vai ter a intenção de descer como esse negócio de intenção de descer é de algumas espécies na goiabeira a gente observou esse negócio aqui uma delas que é dar uma de pivotante mas outra não sei a maioria é só essa tabelerinha que envolve então nesse tipo de muda você tem que trabalhar muito bem o solo porque ela já vai ter uma tendência muito grande de ficar superficial certo aí é melhor depois jogar um cobrimento na terra alguma coisa em cima disso não na verdade você tem que preparar o solo bem preparado antes de instalar o comarco para a raiz e atrás do alimento é para a raiz e atrás do alimento aí é essa questão para a raiz e atrás do alimento e da umidade então se você tem um tipo de muda dessa e começa a irrigar que nem verdura só falta vai ficar um botejamento profundo não uma micronspeção uma lâmina d'água alta que daí uma lâmina d'água alta a raiz vai ficar com bastante água e ela vai descer mas aí eu faço isso como com o botejamento em superfície para a água e descer para o gravidade tipo assim você deixa você deixa o botejador em vez de ficar ligado duas horas deixa ligado quatro horas tipo assim vai sair tem que obedecer para ele afundar mas daí você não é do outro dia que nem outro dia teve um rapaz ele tem dois mil pênis de irmão e ele planta morango aí ele tipo assim chegou atrasado numa aula e ouviu eu falar que a lâmina d'água para irrigar a fruteira que era o curso de atemói a lâmina d'água tinha que ser uma lâmina d'água alta e ele plantava morango aí ele deixava o o aspersor dele aí ele fazia uma lâmina d'água todo dia aí ele matou o atemói dele afogado você vai apodrecer os morangos não os morangos o morango é um pouquinho de água todo dia aí como ele ouviu dizer que era uma lâmina d'água alta daí ele usou uma parte da conversa o que ele fez baseado na conversa seria interessante de repente só comentário ter de repente no início do plantio aí por um certo tempo um cano um pouco aprofundado você jogar água nesse cano é o que o pessoal faz na uva tal da caneta né a caneta é isso joga água lá no fundão pra raiz do cavalo já ir lá no fundão é a caneta que eles usam na uva a temboia vai fazer a temboia se prepara o merço isso aí é pra plantar o cavalo né porque às vezes você não prepara a área total primeiro professora a matéria orgânica ali próxima a estaca ela beneficia esse tipo de processo ou é indiferente próxima a estaca não ou na cova toda e na área total toda não é assim só a limpa da cima na área só salta pessoal então vamos falar antes vamos ter uma pergunta antes para você brigar você falou da questão do ídio de molhar ali de repente os galhos é interessante então nesse sentido também molhar as folhas particularmente pro o ídio os outros fundos é o contrário do que eu tô falando só do o ídio pro o ídio é o contrário pra todos os outros fungos o que favorece a porque o fungo olha vocês estão perguntando depois não vai falar que não conseguiu dar tudo ó ó aqui tá pros outros todos os fungos o que que é? tá aqui a folha aí vem o esporo do fungo e caiu na folha o esporo do fungo é a sementinha do fungo aí se não tiver uma lâmina d'água aqui esse fungo não germina ó agora se eu tiver uma lâmina d'água aqui ó tipo orvalho tipo irrigação aí esse esporinho aqui do fungo germina e causa infecção aí entra no tecido da 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 planta e forma infecção aí forma infecção tem que ter a lâmina d'água por isso que a uva coberta diminui a infecção porque não for mesmo corvalho a gente tinha uma dúvida se a umidade do ar mas se tiver o guarda-chuva não forma a lâmina d'água nas folhas diminui muita infecção mas aí o você falou agora tinha uns galinho meio branquinho lá eu já comecei a pensar nisso no índio já na cobertura no espaço que eu cobri no cobrir o d'água o que você cobre vai dar menos meldio menos antaquinose mas vai aumentar o ídio e aumentar inseto e ácaro só que inseto e ácaro é mais fácil você controlar entendeu tá com vinagre lá uma água com alho entendeu é mais fácil vai ter assim é daí é o contrassenso se não você cobre o guarda-chuva depois tacar ali embaixo só para finalizar dá uma repassada no sistema de estaquia na estabelecemente você tem melhor o melhor sistema de sistema isso está na costila tá vai ter e do estaquia quais são as melhorias as vontades as vontades é que você está clonando você está mantendo a característica não, só da raiz ah, da raiz ah, ela vai estar mais vigorosa porque a semente limpa algumas doenças o sistema radicular é mais bem formado tem maior capacidade de absorver água e nutrientes né é mais rápido como é isso mais rápido e do outro sistema da estaquia a estaquia a vantagem é que você vai manter a genética e vai entrar em produção antes do tempo dá para fazer estaca de ramblinhos dá algumas dá algumas dá mas é recomendado não para que você quer fazer eu ia perguntar que espécie tá quando eu uso o que em que época você não falou nas épocas também você na brota e tal é quando geralmente quando o negócio está meio difícil para enraizar aí você começa a diminuidade do do rango a herbácea é mais fácil mas daí tem que fazer uma câmera única né aí a tarde a gente vai ver lá como é que cola e a época na brota uma turma fala ah tem os mais variados na brota lignificando cada espécie é uma coisa fala uma coisa literatura disso também de literatura específica desse tipo de 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 espécie é melhor que é que é alguma coisa tem mas todas não muita coisa tem que pensar não tem não algumas coisas tem algumas coisas tem e muitos não aí tem que perguntar né o IAC 200 o coletivo 200 de propagação não mais cultivo mais cultivo pessoal então uma hora aqui né daí a gente vai pro campo faltou daí o senhor dia mas daí a gente vai pro campo está tricked até Şey foi foi que prime que